Música O objetivo para os próximos quatro anos é triplicar o número de matrículas do Instituto Federal em Mato Grosso do Sul. Para isso nós precisamos melhorar a infraestrutura, que seja a parte de equipamentos, obras e que vem ao encontro do Plano Nacional de Metas, onde no seu desenvolvimento aumentar em 25% a educação de jovens e adultos é também uma meta que vem ao encontro do trabalho do desenvolvimento de todo o Instituto Federal. E para isso é importante destacar que o quadro de servidores do Instituto Federal ainda está por completar. Então estão dentro desses objetivos para os próximos quatro anos. As perspectivas são de desafio, um desafio que é enfrentado com muito diálogo. Para tanto nós teremos todo um trabalho juntamente com uma equipe forte que tem dentro do seu desenvolvimento ensino, pesquisa e extensão, um bloco que é formado pelos apoios da administração e do desenvolvimento institucional. E com certeza estaremos construindo uma grande coluna da educação profissional e tecnológica em Mato Grosso do Sul. Obrigado. 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 Obrigado.